A gente está cansado de saber que a educação não é prioridade neste país. Aqui em Uberlândia, a construção de uma escola estadual se arrasta por três anos. Um investimento superior a 4 milhões de reais que ainda não deu retorno devido à população. Na placa, poucas informações. O valor da obra, mais de 4 milhões de reais. Investimento do governo de Minas. E o tempo de construção, 1.011 dias. Quase três anos. É a obra da escola estadual do bairro Jardim das Palmeiras 2. O valor inicial da obra era de 3 milhões 420 mil reais. E a previsão de entrega, outubro de 2013. Mas a construção foi paralisada quatro vezes. A última delas, em janeiro de 2015. E o trabalho foi retomado em julho do ano passado. Os moradores do bairro contam que os filhos estudam em outras regiões, sendo que ao lado da casa tem uma escola. Tive que matricular minha filha no centro, tenho que pagar vale do transporte, sendo que a gente tem a escola aqui no nosso bairro, só falta inaugurar. Segundo a superintendência de ensino de Uberlândia, a nova instituição vai atender aos alunos e professores e outros servidores da escola estadual Alda Mota Batista, que hoje funciona num prédio antigo, no bairro Tubalina, e os estudantes da região do Jardim das Palmeiras 2. Durante a manhã, registramos a movimentação de funcionários da construtora trabalhando no prédio, que está em fase de finalização. Pelo menos, é o que espera a comunidade local, e mais, que 2016 seja o ano de inauguração, para que pais e alunos não passem direto pelo portão, a caminho de outra escola. Pois é, a Secretaria de Estado de Educação informou que a obra vai terminar ainda este mês. Já a inauguração vai ser no fim do mês que vem.